Música Tinha outros acontecimentos também E a Semana de Arte Moderna Fundação do Partido Comunista Brasileiro E o lançamento da primeira edição Do Ulisses, do James Joyce Irene 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 Que? Donde estaremos dentro de 10 anos? Eu não tenho nem a menor ideia! Música 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 Se eu tempestasse os meus olhos, tudo difuso, o chão a tremer, música por todo o lado, mulheres bonitas, homens azuis e, sei lá, sonho. Você veria um passo para o desconhecido. Eu acho que nós temos que ter um pouco essa coragem. E também temos que ter medo, porque o desconhecido dá medo. Mas não tem problema a gente ter medo. E dá o passo ao mesmo tempo, com medo e corajosamente. Meus olhos buscam o poético. Dá para entender que eu sou bastante romântica. Quer dizer que eu não sou bobona. Sou bastante exigente. Tenho amigos que, quando leem o que eu escrevo, dizem, oi, tem olhos de bondosa e, ao mesmo tempo, quando ele se movimenta, deve ter algo de águia. Tchau.